Oi amigas, oi amigos, tudo bem? Espero muito que sim. Voltei aqui, gente, hoje, demorei um pouquinho, né? Porque, como eu falei pra vocês, eu ia esperar dar um tempo, né, no remédio que eu tava tomando pra vir contar a minha experiência e espero que ajude você de alguma forma. Espero que você esteja bem, que você esteja dando continuidade, que está dando tudo certo pra você, né? E pra todos que estão passando por essa etapa, né? E lembre-se bem, assim, que é uma fase, tá, gente? Que logo vai passar e que nós vamos estar bem em nome de Jesus, né? Hoje eu vim falar sobre o Cheloda, né? Lembra que eu falei pra vocês que eu ia tomar um ciclo e depois eu vim falar pra vocês, por isso que eu demorei um pouquinho, tá, gente? Pra vir falar do Cheloda. Hoje nós estamos no cenário da minha cozinha, porque eu tava terminando de lavar a louça e me ter vontade de falar com vocês agora, tá? Eu sou assim, gente, eu não escolho lugar, não. Na hora que eu tiver vontade de falar, eu venho falar. Eu vou fazer seis ciclos do Cheloda, né, do Capicitabina e já concluí um todo o segundo ciclo. Vivi o que você sentiu, Vivi, você teve algum efeito colateral, é tranquilo? Gente, assim, super tranquilo, tá? Eu tive um pouco de enjôo, o médico até falou, né? Eu tive um pouquinho de enjôo, mas foi logo no começo, quando eu comecei, né, a fazer o tratamento do Cheloda. Eu tive um pouquinho de enjôo, mas não era nada comparável ao enjôo da quimioterapia tomada na veia, que você vai lá no hospital, toma aquela quimioterapia de uma vez e volta pra casa. Eu, pelo menos, fazia de 21 em 21 dias. Então, aquela quimioterapia, a vermelha, né, pra mim era a vermelha. Ela me deixava muito enjoada, eu não tinha fome, é tanto que eu emagreci 10 quilos, a minha boca ficava com gosto, parecia que eu não tinha paladar, né? E essa daqui já não, essa daqui, o ruim é que você tem que tomar quatro comprimidos de uma vez. E os comprimidos são bem grandes, né, gente? E eu tomo quatro de manhã e quatro à noite. E, assim, só foi isso, super tranquilo. Assim, ele dá mesmo, né, que o médico tinha também falado pra mim, ele dá um ressecamento nas suas mãos, as minhas unhas começaram a ficar estranhas, sei lá. Ficou, ficaram meio estranhas, gente, não sei. E dá um ressecamentozinho mesmo na mão, na pele, mas nada que um creme hidratante resolva, tá? Nada que um creme hidratante resolva. E depois, né, vai passar isso quando você terminar. Eu tenho seis ciclos, né, ainda eu tô no segundo e vai passar depois, gente, é normal, tá? É, assim, é super tranquilo, não me dá mais nada. Assim, eu tenho muito calor. Mas quem faz quimioterapia, geralmente, tem uma menopausa antecipada, né? Porque eu ainda não estava na idade da menopausa. Mas a minha menopausa antecipada foi antecipada por causa das quimio, né? Porque como a gente não menstrua, né, quando a gente toma quimio, fica tipo uma menopausa, né, gente? Então, aí me dá muito calor, muito mesmo, muito calor, que eu tenho que dormir com o ventilador em cima de mim a noite inteira, gente. Senão eu não consigo dormir. Eu sou demais. Então, eu comprei um ventilador mesmo pra ficar em cima de mim o tempo inteiro. É isso, né? Mas, assim, tô tranquila, né? Tô de boa. Eu sempre posto lá no meu Instagram o meu dia. Se você não me segue, vai lá, gente. Porque lá eu fico mais frequente do que aqui no YouTube. Porque lá é vídeos rápidos, né? E no outro dia, aqueles vídeos já somem. Você pode fazer outros vídeos. São vídeos mais rápidos, né? Aqui no YouTube já tem mais um trabalhinho, né? Você tem que fazer o vídeo, editar o vídeo, colocar um monte de coisa lá pra o vídeo poder ir pro ar, né? Já é um pouco mais trabalhoso, né? Até as amigas perguntam. Vivi, você ainda vai voltar com o seu canal? Você ainda vai fazer vlogs que nem você fazia? Gente, assim, eu expliquei isso lá no meu Instagram e vou explicar aqui pra vocês. Agora, assim, num momento eu não sinto vontade de, tipo, fazer vlog e postar e fazer compra do mês e postar. Eu não sinto vontade de fazer esses vídeos. Agora, a minha situação, a minha vida, ela ficou totalmente voltada a essa doença. Infelizmente, né? Porque eu tenho que me cuidar, eu tenho que cuidar da minha alimentação, eu tenho que ir pro hospital e é tudo muito demorado, porque o hospital é longe. Então, a minha vida em si foi em torno, virou uma bola de neve por causa dessa doença. Então, eu não teria cabeça pra gravar um vídeo de rotina e editar e tal. Mas não significa que qualquer dia desses aí apareça um vídeo de viagem, né, aqui no canal. Até porque eu gosto de gravar esses vídeos pra depois eu ter de recordação, entendeu? Não é por causa de dinheiro, porque eu não ganho dinheiro com o YouTube, gente. Eu não, eu ganho assim, tipo, se eu gravar um vídeo daqui a seis e seis meses, eu ganho um tanto mínimo, né? Porque além de ser pouco, eu ainda tenho que pagar um banco pra ele poder reverter o dólar que eu ganho no real. Então, no fim, acaba se tornando pouca coisa, entendeu? Não daria nem pra pagar duas contas de luz aqui da minha casa. Não daria o que eu ganho no YouTube. Então, eu não vivo do YouTube. Eu estou aqui mesmo simplesmente pra ajudar quem tá passando. Como eu já vi vários vídeos de várias pessoas que me ajudaram bastante, eu quero também passar a minha experiência, contar o meu testemunho aqui e ajudar alguém, entendeu? Eu não venho mais no YouTube no intuito de ganhar dinheiro. Não é mais isso. Antigamente, até sim, quando eu gravava três, quatro vídeos por dia, até uma semana eu cheguei a gravar vídeos todos os dias, eu vinha mesmo no intuito de ter como recordação e ter o dinheiro pra me ajudar. Até porque eu não trabalhava e ainda não continuo não trabalhando, né? Mas hoje em dia não. Hoje em dia eu já penso diferente. Se vir, será bem aceito e abençoado porque foi o meu trabalho. Mas não é o intuito de chegar aqui e ficar gravando vídeo todo santo dia, que nem eu fazia antes, pra ganhar dinheiro, não. Eu quero, sabe, passar essa fase da minha vida o mais leve possível. Porque vídeos no YouTube dá trabalho, gente. O pequeno vídeo que você faça, tipo vlog, que você tá falando, tá ali mostrando a sua realidade. Dá trabalho de editar, dá trabalho de colocar, dá trabalho de um monte de coisa, entendeu? Toma um pouco do seu tempo. Então eu quero mais passar aqui nessa fase, nessa fase que eu tô falando, tá, gente? Da minha vida, mais vídeos informativos no intuito de ajudar as pessoas, tá? Se esse vídeo está te ajudando ou outros vídeos que eu já postei aqui no canal, falando sobre câncer, eu fico muito grata a Deus e muito grata a vocês também, tá bom? Eu sempre recebo directs ou até mesmo aqui no YouTube. E eu tento responder da minha experiência, tá, gente? Eu não posso falar pra você o que eu não passei, tá? Eu tento responder a minha experiência e também não significa que vai ser igual a sua. Mas eu tento, tipo, muita gente tem medo da cirurgia, muita gente tem medo das quimioterapias, então eu tento passar a minha experiência, tá? Então foi isso, o capecitabina, o xeloda, né, foi tranquilo pra mim, não tô passando mal, não tô deixando de fazer minhas coisas, faço minhas coisinhas ali pra minha casa, cuido da comida dos meus filhos, lavo roupa, sabe, cuido dos meus cachorros, das minhas plantas, né, que vocês sabem que eu tenho bastante planta. Tá sendo tranquilo, graças a Deus, muito tranquilo ao ver, né, das outras quimioterapias que eu sofri bastante, tá? Principalmente a branca, a branca eu sofri muito, muito mesmo. Então é isso, tá, gente? Se vocês quiserem ver um pouco mais da minha rotina, assim, mostrando as plantas, mostrando, falando também um pouco da doença, né, respondendo algumas perguntas que chegam no meu direct, vai lá no meu Instagram, pode deixar a sua pergunta, eu não respondo logo de imediato, mas eu depois eu leio todas e tento responder todo mundo. E lá eu posto um pouco mais da minha rotina, umas palhaçadinhas, porque eu gosto de rir, né, porque eu não sou uma pessoa triste, graças a Deus, né, apesar dos pesares, né, mas eu não sou uma pessoa triste, então eu sempre tô postando palhaçada, rindo muito, e contando um pouco das minhas experiências com plantas, até mesmo com o próprio câncer, né, Mas lá não é só tristeza não, tá, gente? Lá é mais alegria do que tristeza. Aqui também não, né, aqui é mais vídeos informativos mesmo, né? Então é isso, migas, vou finalizar esse vídeo, não era pra vir falar muita coisa, porque não tinha muita coisa pra falar também, né, continuo fazendo fisioterapia, falei pra vocês que eu ia mostrar aqui os exercícios, eu vou ainda gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês, é que tudo tem que ser com muita calma, muita cautela, né, gente? É muita coisa pra mim resolver, muita coisa pra mim fazer, é a vida meia corrida, com tratamento, com casa, com tudo, vocês sabem como é que é, né? Espero em Deus que vocês continuem com o tratamento de vocês, vai dar tudo certo, né? Eu sempre falo, eu sempre digo pra todo mundo que me procura no Instagram, eu sempre falo, muita fé, muita força, né, o impacto, o primeiro impacto que você descobre pra todo mundo é terrível, mas com o tempo que você vai convivendo com essa doença e convivendo com pessoas que passaram, se curaram ou estão passando também, né, que você, no hospital, gente, você acaba se tornando família, todas as famílias acabam se tornando uma, então você vai sabendo da história de um, da história de outro que se curou, de outro que tá se curando, de outro que ainda tá no tratamento, então isso te deixa um pouco mais, é, 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 confiança que vai dar certo pra você também, né? É claro que eu falo sempre, cada um é cada um, cada um tem a sua história, né, cada um tem o seu destino, mas assim, o Deus é o mesmo, tá? O Deus do impossível é o mesmo, então eu peço pra Deus, você pede pra Deus, todo mundo peça e agradece também, porque não é só pedir, né, a gente tem que agradecer, agradecer, cada dia vivido é um dia de glória, por mais problemas que você tenha, é um dia de glória, porque você está vivo, você está respirando, você está com a sua família, você está comendo, você está apreciando as coisas, então é um dia de glória, de você só abrir o seu olho, gente, é um dia de glória, né? Então, é, continue firmes, continue fortes, é, vai dar tudo certo, os processos têm que ser passados, ninguém pode passar por você, só você, só eu posso passar o meu processo, só você pode passar o seu, então não adianta ficar chorando, não adianta ficar triste, não adianta, porque se você ficar assim, é, já é um problema a mais, né? Já é um problema a mais, então, não, não, não que, ai, Vivi, você fala assim de um jeito, parece que você fica rindo 24 horas, mas é claro que não, eu tenho os meus dias negros, né? Eu tenho as minhas, as histórias que eu escuto, porque do mesmo jeito que eu vejo histórias de superação, eu também vejo histórias que não deram certo, então, essas histórias que não deram certo, me deixa muito triste, porque eu gostaria que todo mundo que descobriu esse diagnóstico se recuperasse, mas a vida não é assim, infelizmente, a vida, ela é de alegrias e tristezas, né? De altos e baixos, e pessoas que não conseguem, tá, gente? Então, eu tenho os meus dias de luto também, luto por uma pessoa, às vezes, que eu nem conheço, mas eu fico de luto, porque eu gostaria que essa pessoa conseguisse, como eu tô conseguindo, como você tá conseguindo, que essa pessoa tivesse mais uns 2, 3 anos de vida, né? Que saiba, e com a sua família, com os seus filhos, mas acontece, né, de não, a pessoa não conseguir, então, eu fico em luto por essa família, eu fico em luto por essas pessoas, e eu fico triste também, eu fico na bad, eu choro, né, eu penso muitas coisas, e eu tenho os meus dias negros também, mas, graças a Deus, graças a Deus, a maioria do meu tempo é sorrindo, erguendo a minha cabeça, aí tentando ir pra frente, tentando passar algum ânimo pras pessoas, é isso, gente, tá bom? Então, ó, gratidão, ui, quase eu dei um copo, misericórdia, ó, a mão já tá seca, né, tem que passar creminho, gratidão por vocês, gratidão pela vida de vocês, gratidão a Deus por tudo, muito obrigada pelas mensagens, pelo carinho, pelas orações, continue orando por mim, não pare suas orações, tá, gente, porque não acabou o tratamento, continue orando por mim, e eu vou continuar orando por vocês também, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, vou demorar um pouquinho, vou terminar a, 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 o capicitabina, vou começar as rádios, e só volto aqui, quando eu fazer algumas rádios, pra ver como é que é o processo, contar pra vocês como é que foi, tá bom? Tô devendo um vídeo também de fisioterapia, né, mas tudo vai se ajeitando, né, é muita coisa, gente, então tudo vai se ajeitar, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau!